Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje, conforme prometido no vídeo de ontem, nós faremos um vídeo bastante diferente. Ele está dando continuidade à proposta que foi feita ontem, em que, para quem não assistiu, eu pedia que cada um comentasse como está a economia no setor em que está trabalhando, para que a gente pudesse ter uma noção de se aquilo que os índices oficiais estão dizendo, tanto aqui quanto no mundo, estão corretos, ou se aqueles movimentos geopolíticos que dizem respeito à economia global estão corretos, conforme a gente tem interpretado, e que nós, ao contrário do que o mercado parece acreditar, estamos, na realidade, nos encaminhando para um crash. Então, eu pedi o comentário de vocês, uma grande quantidade de vocês colaborou e eu vou fazer o vídeo. Confesso que eu não li os comentários ainda, salvo um ou dois aqui no começo, mas os demais que nós vamos analisar serão uma surpresa, tanto para vocês quanto para mim. Então, vamos tentar aqui, através do conhecimento empírico, tentar tirar algumas conclusões de como é que, de fato, anda a economia. Então, vamos começar do começo, dos comentários que estão mais acima, começando pelo comentário aqui da Juliana Dalmolin. Ela diz o seguinte, Eu trabalho em uma instituição de ajuda a famílias em vulnerabilidade. As doações que recebemos caiu demais, enquanto a situação das pessoas pedindo subiu mais que o dobro. Ou melhor, as doações caíram, ou seja, tem menos pessoas podendo doar, enquanto que a situação das pessoas pedindo dobrou, ou mais do que dobrou. Ela mora no oeste do Paraná e tem visto, além de venezuelanos, um aumento de colombianos, bolivianos e, pasmem, cubanos fazendo cadastro para receber auxílio. Ou seja, ela mostra que há mais pessoas necessitando, inclusive de outros países que estão fugindo aqui para o Brasil, porque a situação nos países vizinhos consegue estar pior do que a nossa, que já não está boa. Só que ela identifica aqui que menos gente está doando, ou seja, menos gente pode doar. Porque muita gente gostaria de doar e não pode, ela não tem nem para si. Então, é um indicativo de que as coisas não estão tão bem como estão dizendo aí, ou como o mercado está analisando. É que a base, quem conhece somos nós, que moramos, que vivemos no meio do povo. Quem lá, que está lá em cima, lá na Faria Lima, etc., não vê esse tipo de coisa, ou investe de fora. Outro aqui, Breno Amaral. Sou da área da tecnologia, trabalho como desenvolvedor de software. No flagelo, houve uma grande demanda por profissionais de tecnologia, exatamente o que eu disse em outro vídeo. Agora, nesse último ano, houveram muitas demissões. As empresas tiveram que reduzir custos. Atualmente, o mercado continua aquecido com muitas vagas. Mão de obra qualificada escassa. Mas os critérios de contratações estão mais rígidos. Ou seja, eles estão precisando de menos gente e, portanto, eles estão fazendo mais exigências. Quando a empresa está desesperada atrás de funcionários, ela não tem critérios rígidos de contratação. Ela contrata o primeiro que vem, desde que ele saiba o mínimo, o resto ela tenta ensinar. Então, é um sinal de desaquecimento também na área de tecnologia. Vamos adiante. Fabiano Oliveira. O segmento agrícola tem vários subsegmentos. O de fertilizantes está com vendas bem abaixo dos últimos anos. Isso afeta diretamente os fretes. Não podemos esquecer que a agricultura depende do clima. Em Noro Grande do Sul, os últimos dois anos foram muito ruins para a safra de verão, soja e milho. Isso é verdade. Além dos problemas econômicos, o clima aqui no Sul foi terrível para as plantações. Chuva e enchente o tempo inteiro. Então, não dá para ter uma noção 100% de se o setor da economia está ruim só por si mesmo ou por conta do clima. Mas a tendência é que a coisa vá também afetar a economia diretamente dos agricultores. Cláudio Isidora diz o seguinte. Bom dia. Sobre o meu setor de trabalho, trabalho com manutenção veicular da linha média e pesada no setor de transporte. Ou seja, sou mecânico de diesel. Bem, a retração foi nítida. Os veículos que já estavam parados tiveram que ser negociados os orçamentos para poder finalizar os serviços. E não fala de serviços de autônomos, mas sim de empresas fortes e consolidadas. Há falta de material no mercado. Então, o setor dele, provavelmente, aqui pela linha média e pesada, são caminhonetes e setor de transporte, provavelmente, ônibus e caminhões. Então, é o setor mecânico de diesel. Então, ele está dizendo, olha, não está fácil para fechar orçamento. Ele está tendo de negociar orçamento com empresas fortes, consolidadas. Então, essas empresas estão com menos dinheiro, estão tendo de pedir descontos. Então, mostra aí que o setor dele também está sendo afetado. Tiago Felipe da Rocha. Essas empresas que estão em recuperação judicial não estão falindo, porque eu citei isso no outro vídeo. Empresas de recuperação judicial. Elas estão dando calote para não pagar os impostos. Depois abrem outro. Sim, verdade. Isso acontece também. Só que já fazem isso porque não estão bem. Cláudio Moraes. Trabalho em uma multinacional alemã fabricante de máquinas para a indústria automobilística. O setor no Brasil está em baixa. E já há muito tempo. Mas sempre dependemos de serviços de fora. Só que esse ano, as subsidiárias da Alemanha e Estados Unidos também estão em uma grande baixa. Trabalho aqui há 10 anos. E ver as unidades de fora sem grande volume é a primeira vez. Aqui no Brasil, sempre tivemos altos e baixos. Mas, mais um setor multinacional também sendo afetado. Geraldo Moraes. Fico impressionado ver pessoas teoricamente esclarecidas utilizando a expressão dinheiro do governo. Olha, não existe... Tá, tudo bem. Isso aqui é uma outra situação. Eu estou focando aqui em comentários de setores econômicos. Embora que você está certo também. A Lesk Sander diz, bom dia já, esse trabalho é com caminhão. Leva autopeças para principais montadores de caminhões em São Bernardo do Campo, Mercedes-Benz e Cannes, etc. No ano passado, funcionava três turnos em 24 horas. Este ano está funcionando apenas um turno aos trancos e barrancos. Este ano, vendeu 50% menos caminhões que o ano passado. Ou seja, se não tem demanda de transporte, é porque as fábricas não estão vendendo. E não estão vendendo porque o comércio lá na ponta final não está vendendo. O setor de transportes é um indicativo muito forte. Quando ele começa a cair, a crise está às portas de acontecer. O último setor que é impactado é o de empregos. Quando as empresas não aguentam mais, elas começam a demitir. Quando começa a quebradeira. Mas o setor de transportes vem um pouquinho antes disso. Então, já estamos vendo aí. Não é o primeiro. O mecânico disse a mesma coisa. Manutenção veicular, no caso. Enfim. Sandro Márcio Teixeira. Bom dia, Jair. Isso antes da grande problema de novembro e dezembro eram exaustivos. Muito trabalho até tarde e muita briga para cumprir prazos antes do Natal. Hoje, se atingir 30%, pudermos pagar as contas funcionárias, está bom. A região da Grande Florianópolis está devagar no setor de saúde. Então, ele está querendo dizer que antes do flagelo lá de 2020, eles trabalhavam dia e noite, o tempo inteiro. E agora, nem 30% do que eles faziam antes, eles fazem. Então, só para pagar funcionários e as contas, que já estão contentes. Crise no setor. Só não falou o setor que trabalha aqui. Acho que é setor de saúde. Alexandre Milani. Bom dia, Jair. Esse trabalho, 11 anos numa empresa alemã. Setor de carros. Nunca esteve tão fraco. Silveira. Área de segurança. Então, vocês veem, várias áreas diferentes. Trabalho como vigilante. Antes da tecnocracia começar e estender os seus tentáculos, se dizia, a segurança é uma área que sempre vai empregar, porque se a economia vai bem, as pessoas vão querer proteger o que tem. É verdade. E se a economia for mal, as pessoas vão querer proteger o que ainda tem. É verdade. Porque aí começam mais pessoas a furtar, porque estão em necessidade. Hoje, percebo o encolhimento geral nas vagas. Desde o porteiro perdendo a vaga para a portaria virtual, até a escolta armada de carro forte, perdendo a vaga para as transações online. Todo tipo de ferramenta financeira. Hoje, quatro pessoas fazem serviços que dez faziam há 15 anos atrás. E a tendência, até o final da década, caia para duas pessoas. Ou seja, dois no lugar de dez. 20% dos empregos. Então, é afetado pela revolução industrial. Fausto Alonso. Trabalho no setor de transporte especializado no eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Se comparar o ano todo com o ano passado, teve uma pequena queda. Se comparar de setembro até hoje, o setor está melhor do que no ano passado. Vale acrescentar que a queda no diesel esse ano deu fôlego para o setor. Mesmo com o último aumento, ainda está mais barato do que no ano anterior. Então, o setor dele está melhor. Mas é um setor especializado, de transporte especializado. Só teria sido interessante, fausto você dizer, talvez, né? Talvez você não podia, né? Qual é o nicho de transporte especializado que você faz, né? Porque parece que o seu nicho está melhor, mas os demais do transporte estão dizendo que está pior. Então, às vezes, um nicho específico, ele está bem. Talvez de entrega de mercadorias vendidas online, alguma coisa assim. Diego Arthur diz, economia aos frangalhos. Trabalho no setor bancário, e desde janeiro só se fala em melhorar os índices de inadimplência. Até mesmo no flagelo, a meta era emprestar, captar. Agora a meta é cobrar os inadimplentes. Tomamos imóveis, é uma pena. Só na minha agência, bancário, que é de bairro, precisamos recuperar mais de 8 milhões em prejuízo até dezembro. Pessoal com conceito D e C, que é a classificação de crédito, já não consegue empréstimo, nada, nem com nome limpo. É porque os bancos não querem perder, eles sabem que vem a crise. Só conceito B, mais para cima. E olhe lá, resumindo, as pessoas não têm mais dinheiro, já recebem o salário só para cobrir o limite do cheque especial, e no sexto dia útil já estão usando o cheque especial novamente. É uma bola de neve, com milhões de pessoas se afundando, cartões de crédito estourando, abandonando financiamentos. Não vejam futuro otimista ano que vem, só se vier alguma coisa muito boa para aquecer a economia. O PS mora em Santa Catarina. Isso que Santa Catarina, supostamente, é um dos melhores estados do setor econômico. Então o pessoal está extremamente endividado. É o que eu venho dizendo. Então vocês notam que aquilo que a gente tem relatado aqui para vocês tem lógica, pessoal. Os comentários aqui estão tão bons que não dão vontade de parar. Estão trazendo tanta informação importante para a gente. O vídeo já está ficando um pouquinho longo, mas vamos adiante. O Snacks Boy diz, sou da área de tecnologia, desenvolvimento de sistema. Trabalho em uma empresa nacional do varejo online. Tivemos layoffs e redução grande de profissionais. Hoje está difícil ser contratado nessa área em qualquer empresa. Então tecnologia e agora, Robson, da área rural. Vejam que nós estamos tratando de vários setores. Tudo ruim, salvo um ali que era um nicho. Moro na área rural. A cidade mais próxima, o que mais se vê, são farmácias, lojas, material de construção. Isso que é uma cidade pequena, pouco mais de 12 mil habitantes. Acredito que no resto do Brasil está assim. Não explicou como é que está o setor, mas realmente, o setor de farmácia cresceu demais. As pessoas estão se afundando em remédios. Pessoal, cuidado com o remédio. O pessoal está usando remédio para tudo. Para emagrecer, para dormir, para acordar, para não ter depressão, para não ficar muito ansioso, para tudo. Pessoal, cuidado. Eu não sou médico, não posso estar aqui receitando nada, mas eu não tomo remédio para nada. Ah, mas quando a coisa não está boa. Quando não está boa, eu faço uma oração e durmo e pronto. Cuidado, cuidado com essas químicas no corpo. Trabalhava, o Tiago Santos diz, trabalhava em uma empresa de terceirização de processos de negócio multinacional, que desde o início do ano, a diretoria reportava que não estávamos conseguindo faturamento projetado. Fui vendo a redução de volume de várias contas e outras não renovaram contratos. Mesmo o time comercial, com a estratégia mais agressiva, não estávamos agregando novos negócios grandes. Começaram a desligar alguns funcionários, acumular a administração de muitos projetos para os que ficavam. Ou seja, mais estresse, horas de trabalho, se saía de uma reunião, entrava em outra, mal tinha tempo para demandar a equipe. Esses clientes são empresas grandes e eu já via a situação ruim quando foram saindo. Ou a empresa fechava contratos com margens bem apertados para não perder negócio e quem sabe lá na frente pleitear uma situação melhor. Tentar manter o cliente, como se diz. Mesmo que ganhe menos, ou às vezes até não ganhe nada, vamos manter o cliente aqui para quando melhorar não termos de recuperar ele. Isso muita gente faz. E aí começa a trabalhar no zero a zero. Só que nunca é zero a zero, porque sempre tem as despesas imprevistas. E ele continua aqui. Por ser um setor de serviços e uma companhia multinacional, temos uma atuação com empresas em vários setores de economia e muitos estavam com problemas. E com projeções de uma reforma tributária draconiana, quer dizer, o governo vem aí para arrancar mais dinheiro ainda de um setor privado que já está quebrando, nós estamos vendo aqui nos comentários, eles ainda vão arrancar o que sustenta esse setor, tirar o que dá, porque o governo está aí mais para atrapalhar, só para atrapalhar, o governo nunca ajuda em nada. E aí eles querem arrecadar ainda mais. Nós vimos aí, saiu agora recentemente, acho que do Tribunal de Contas da União, bilhões da Bolsa Família que estão indo para famílias com cadastro fraudulento. E duvido que vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque são votos. Ah, deixa, faz de conta que não viu. Entendeu? Mas eles vão arrancar mais dinheiro das empresas. Além de uma reforma tributária draconiana para o setor de serviços, vejo que as coisas tendem a piorar ainda mais para o próximo ano. Faz alguns dias que sair da empresa. Olha só, aqui é uma multinacional, e agora uma moça que é a família Silva, que trabalha como camareira. Trabalhei como camareira em uma das melhores redes de hotéis do mundo, nos Alpes Suíços. E agora estou sem emprego. Eles alegam diversas coisas, mas eu sei que são desculpas para o enfraquecimento do setor hoteleiro de luxo. Eu e muitas colegas minhas de trabalho fomos dispensadas. Todas elas europeias, no caso, acho que você é brasileira, né, Silva? Então elas voltaram para ser o país de origem. Eu permaneço aqui, desempregada e inscrita no centro de emprego local. Ou seja, até na Suíça. E na Suíça, pessoal, nós estamos vendo os bancos de lá com problemas. Não sei se vocês viram o UBS, o outro lá, o Crédito Suíça. Ora, se a Suíça, que é a meca dos bancos, já está com problemas financeiros, se os hotéis de luxo da Suíça estão com problemas, imagine o resto do mundo. Então nós notamos aí que até o setor dos mais ricos foram afetados. O que eu disse? Lá na live, lá da comunidade fechada, acho que, claro, nem todos vocês assistiram, são poucos que estão lá. O que eu disse? O período do flagelo foi a maior transferência de renda de pobres, classe média e ricos para os multibilionários. Até os ricos que usam esses hotéis foram afetados, perderam poder de compra, porque a inflação monetária, o dinheiro não está valendo mais nada. Isso está esfarelando, né, pessoal? Arnaldo Filho diz, já está tudo quebrado. Esses índices do PIB incluem gastos e ganhos do governo, de que não produz nada, apenas arrecado. O governo está aí para destruir, não importa que governo seja. User não sei das quantas aqui. Setor do varejo, um desastre. Trabalhei no mercado atacadista, saí e depois fechou. A última da Marisa foi feito um corte de mais ou menos 100 lojas. Fomos demitidos, no momento me encontro desempregado. Leandro, boa já. Esse trabalho na área de estética. Mais um setor diferente. Sou cabeleireiro e tenho minha barbearia. Isso é um setor que normalmente não dá problema, porque todo mundo precisa cortar cabelo e barba. Ainda é um setor com muitos nichos a serem explorados, mas com o desemprego aumentando, vê-se um número cada vez maior de pessoas ingressando na área de prestação de serviço. Além dos altos valores dos aluguéis e do aumento com produtos usados na área. Assim já está dando para sentir as coisas chegando. Então, olha só. É um setor que todo mundo precisa continuar cortando cabelo e barba. Mas qual é o problema que ele enfrenta? Porque como tem mais gente sendo desempregada em outros setores, eles vão fazer um curso de barbeiro, cabeleireiro, e ele começa a ver mais concorrência. Ou seja, ele começa a perder clientes, porque mais gente entra no setor dele. Então, é um setor que não é afetado diretamente, mas indiretamente também é. Então, tudo mostra que nós estamos certos. vem um crash. Ana Priscila. Sou professora particular de inglês online. Esse ano, Deus duplicou o meu número de alunos. É uma tendência do quê? As pessoas, ó, querem fugir do país, porque elas acham que nos Estados Unidos vai estar melhor. Mas não está, pessoal. Lá a coisa está complicada. O sonho americano, na situação que está agora, não existe mais. Imigrante lá, a situação está... Para quem está consolidado, beleza. Já tem sua casa, seu carro, né? Então, é uma outra situação. Mas, para quem chega novo, não é assim. Mas, embora ela esteja ganhando dinheiro, é um indicativo de que as pessoas querem, ó, fugir do país. Se mandar do Brasil. Alice se intervala. Sou aposentado. E a cada dia que passa, vejo meu salário comprando menos e menos. Exatamente. O valor do dinheiro está diminuindo. E o aposentado vai ser muito prejudicado porque ele não tem como aumentar o salário dele acima do índice da correção. E, na minha opinião, esses índices de inflação são fraude. Não é que são fraude. Eles não retratam a realidade. Mudei da capital paulista, paulistana, para uma cidadezinha com 7 mil habitantes no sudoeste de Minas Gerais, onde temos zero violência e custo de vida bem menor que uma grande cidade. Isso é verdade. O interior é mais barato de viver. Mesmo assim, como mencionei acima, a carestia é sentido no dia a dia. Está difícil. Só a fé no Criador para nos dar forças. O pessoal tem que encerrar. O vídeo está ficando longo, mas está muito bom. Os comentários, vocês estão ajudando muito aqui. Vou ler mais dois, três comentários. Só esses três aqui da tela. Aparecido Rocha. Bom dia, Jáss. Meu setor de trabalho, setor de serviço, está muito ruim. Perdemos muitos contratos e as empresas provavelmente irão demitir funcionários em 2024, no primeiro trimestre. As empresas que atendam, prestando serviço, também não têm dado boas notícias, infelizmente. O setor de serviço está ruim porque muita gente está indo para o setor de serviço. A agricultura não precisa mais há tempos. O pessoal já migrou para as cidades na geração passada, retrasada. Um trator, uma ceifa, faz o trabalho de mil, duas mil pessoas. A indústria é a mesma coisa. Robôs. E aí está todo mundo indo para os serviços. E aí o governo vem e quer arrancar dinheiro de onde? Setor de serviços. Complicado, pessoal. Rodrigo. Trabalho no setor de TI, na parte de infraestrutura. Eu tenho notado uma queda significativa nas ofertas de trabalho. Tenho ainda uma franquia de sorvete. Isso aí. Isso é inteligência, pessoal. Diversificação. Não colocar todos os ovos em uma cesta só. Então ele está no setor de TI, mas ele tem ali uma franquia de sorvete. Tenho ainda uma franquia de sorvete. Açaí em Belo Horizonte. Nos últimos 15 dias houve uma queda drástica das vendas. Isso que estamos chegando no verão. Isso se reflete em muitas outras lojas no Brasil. Eu iria investir em outra loja, porém vou ser um pouco mais prudente e aguardar um pouco mais. Então é inteligente o que ele faz. Investir em setores diferentes, pega um pouco de cada, e aí na soma dá bastante. Só que ele vê aí, chegando o verão, e caem drasticamente as vendas. Crise, né pessoal? Crise. Agora esse último aqui que a gente vai ler para encerrar, porque o vídeo já está longo. Francisco Rocha. Meu setor é manutenção em máquinas de vacinar de alta tecnologia para avicultura. Sempre foi um setor de senoide, contrário ao todo. Setor de senoide, eu imagino que altos e baixos, mas que desacompanha o mercado. Porque a senoide faz esse movimento. Épocas difíceis, melhoras para avicultura. Dessa vez está muito estranho. Problemas gerais nas linhagens das aves, em minha opinião provocadas. Está tendo uma queda no volume total de aves produzidas. Outro é baixar juros, força os aplicadores a ir para aplicações de risco, ou seja, sardinhas indo para o estômago das baleias. Então olha o relato dele que importante. Não é só a questão econômica que ele nos trouxe, que ele nos trouxe uma informação adicional. Ele está percebendo uma queda no volume total de aves produzidas. Então se cai, ele acha que é provocado. A linhagem das aves está com problema, ou seja, as aves estão vindo fracas. Ora, se cai o número de aves que nós consumimos, justamente em uma época em que as coisas já estão caras, as pessoas estão com pouco dinheiro, quando há escassez de aves, de frangos, o que acontece? O preço vai subir ainda mais. Então, pessoal, acho que 2024 não está tão bom assim, quanto o pessoal da Faria Lima está prevendo. Nós que estamos aqui observando a economia real, nós estamos vendo que a coisa está indo para o brejo. Eu agradeço todos os comentários de vocês, e pergunto o que vocês acharam desse formato de vídeo. Será que ele é agregador? Vocês acham que eu devo, de repente, trazer isso? Não toda vez, obviamente, porque aí se torna repetitivo, mas de repente, uma vez ou outra, trazer esse formato de vídeo? Isso aqui agradou? O que vocês acham? Eu achei fantástico o comentário de todos. E aí, para mim, somou e realmente confirmou aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Mas, o canal aqui é feito para todos nós, para mim e para vocês também. Então, eu quero, se vocês puderem, a opinião de vocês a respeito desse formato. Trago vez ou outra de novo? Sim ou não? E, se puderem, comentem mais sobre o setor de vocês também, hoje, no vídeo, para que a gente leia. Talvez eu não vá fazer outro vídeo com os comentários do vídeo de hoje, mas sempre agrega para os demais. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.